Exatamente, o tema coloração tem movimentado várias matérias aqui no programa com o pessoal da Pazos Cosméticos, que é representante Matrix. A gente gosta muito de ressaltar sobre a tecnologia dos produtos e principalmente o resultado que eles trazem. Olha aí! Matrix lança 11 nuances de só color beauty extra cobertura para completa cobertura de cabelos brancos com nuances e reflexos luminosos. Temos hoje Dona Fátima, que tem quase 100% de brancos, deseja uma cobertura uniforme e um reflexo luminoso. Usaremos nela a nuance 703, que irá, além de cobrir todos os brancos perfeitamente, deixar uma nuance linda e luminosa. Acabamos de enxaguar a coloração e agora faremos o tratamento só coloquei, que vai nutrir e dar um acabamento luminoso ao cabelo, dando muito mais durabilidade à coloração. E agora o resultado final do cabelo Dona Fátima. Cobertura 100% dos brancos, cor luminosa, reflexos suaves e muita nutrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho